No balanço geral agora nós vamos falar de que? De festa? De festa, né? Pode ser, pode ser. Da marejada, pode ser? Do balanço da marejada. Ah, então tá bom, muito legal porque olha, a festa não teve lucros para a prefeitura, mas também não deu prejuízo. Pois é, para o governo municipal a última edição que aconteceu no mês passado foi um sucesso de público. Olha só. O secretário de turismo de Itajaí deixou claro que a marejada deste ano teve um investimento milionário no valor total de R$ 2,3 milhões, mas com o dinheiro de patrocinadores e também das empresas que ganharam a licitação para fornecer chope. A prefeitura não investiu dinheiro do próprio Caixa, apenas do Fundo Municipal de Turismo, que gastou cerca de R$ 169 mil com a festa. Recursos que foram arrecadados por meio de aluguéis do Centro Eventos de Itajaí. O balanço da prefeitura ainda mostrou que a marejada superou as expectativas. Foram consumidos 9 toneladas de sardinha, 95 mil bolinhos de bacalhau, 45 mil litros de chope, 102 mil copos de cerveja, 2.800 pratos de camarão e na tasca portuguesa foram vendidos 400 pratos de bacalhau. Além disso, também foi superada a estimativa de público. Só no dia 12 de outubro, a marejada recebeu mais de 5 mil crianças. A prefeitura de Itajaí está otimista com relação à próxima edição da marejada. Inclusive, já aumentou também a expectativa de público para o ano que vem. Nesta última edição, passaram pelo Centro Eventos mais de 220 mil pessoas. E a expectativa para 2018 é receber um público de pelo menos 300 mil visitantes. Neste ano, a marejada, que teve entrada de graça, voltou a acontecer junto com outras festas de outubro em Santa Catarina. Resgatou a cultura soriana e trouxe de volta um casal que fez sucesso com o público, o Marejão e a Marejoa. Na próxima edição, pode vir mais surpresas por aí, como uma maior participação das entidades de Itajaí. Nesta edição da festa que passou, duas entidades contribuíram, fazendo atendimento nos restaurantes. Nesta segunda-feira, o Centro de Atendimento às Crianças, Vovó Biquinha e a Pai, receberam um cheque, o valor de 14 mil reais cada uma, cerca de 3% do que foi arrecadado pelos restaurantes. A prefeitura de Itajaí aproveitou o balanço da marejada, feito nesta segunda-feira no Centro Eventos, para divulgar o próximo evento que a cidade vai receber. A maior regata do mundo, a Volvo Ocean Race, que ocorre em abril do ano que vem, em Itajaí. Ainda nesta semana, vamos estar em Brasília, no Ministério do Turismo, na Embratur, buscando esse tipo de apoiamento, que já há tratativas nesse sentido. Além do apoio importante que nós temos do governo do estado já, a nossa festa, digamos assim, os nossos compromissos estão em dia, com a organização da Volvo Ocean Race, com os pagamentos, os custos que também tem para o município. E vamos buscar esse patrocínio na iniciativa privada.